Salve rapaziada, geração gamer na parada com mais um episódio do N11 O cara assinou sim, em definitivo, um contrato pra jogar no futebol europeu Mais específico no time do Arsenal, o poderoso Arsenal Mas N11 ainda tem que cumprir o fim do contrato com o time do Corinthians Que vai até o fim dessa temporada E tu tá sabendo né, nessa temporada a gente tem a reta final do campeonato brasileiro E também estamos na Libertadores, onde já vamos encarar o Colorado nas quartas de final Lá no Brasileirão, o timão tá em segundo a 6 pontos do Flamengo E vamos torcer pro N11 não se lesionar tanto quanto ele foi perseguido no último episódio Duas lesões gravíssimas Galera comentou lá no meu Instagram e aqui nos vídeos que essa chuteira que deu esse azar das lesões Bora trocar então pra essa da New Balance e a Furon V6 mais Pro Garoto N11 ficou de fora e contra o Furacão na vigésima quarta rodada Ainda tá lesionado Jogo contra o time do Bahia, a mesma situação O N11 tá de fora e o timão dessa vez não empata e sim vence 3x1 Estamos na segunda posição a 8 do Flamengo De fora também do primeiro jogo das quartas de final da Libertadores na Neoquímica Deu o timão 1x0 Um placar bem pequeno, mas pelo menos a gente venceu né Partida contra o Coxa também de fora ainda lesionado 0x0 no Couto Pereira A gente diminui a diferença pra 7 pontos E se liga na situação fora também do próximo jogo decisivo Segundo das quartas de final E deu o timão 1x0 lá no Beira Rio Estamos classificados pras semifinais O Galo foi eliminado pelo Palmeiras Provavelmente vai ter Verdão e timão na semi E olha o Oginz cara Vice campeão eliminado pelo San Lorenzo Que vai encarar o Taleres de Córdoba Que passou por cima do Racing da Argentina Voltando a encarar o Inter mais agora é no Brasileiro Que notícia boa Finalmente o N11 tá apto pro jogo A gente sabe muito bem que as lesões foram todas de pancadas realmente Mas mesmo assim vamos reforçar um pouco a força física dele Só tava em um treinamento pra isso Vamos pegar um de passe cara E talvez um de velocidade ali E vamos treinar 3 por enquanto Depois a gente volta pra pelo menos 2 Sejam muito bem vindos então agora com mais um episódio do N11 Já tasca aquele dedo no like Se inscreve se é novo Ativa o sininho das notificações Me siga lá no Instagram E se curte futebol mobile Com experimentos e séries alucinantes Dá uma conferida aí no Geração Gamer 2 O link tá na descrição desse E de qualquer outro vídeo do canal Bora então N11 Taca o dedão no like galera Vamos pra cima do Colorado Mas timão Domina aí o N11 Opa! Atropelado Segue o lance Nathel Tocou pro Matheus Vital Cavou essa falta e o juiz marca hein Ah maluco bateu rápido Meu Deus Nathel é maluco Bola pro N11 Vai tentar o giro Meteu foi um calcanhar no Vital Tabelinha Vem cacetada Dá pra defesa do goleirão Mais bola pro timão Tem tabelinha ali acontecendo N11 já disparou Pediu na beirada do campo O Heitor O Heitor não quis mandar pra frente Tirou de qualquer maneira O N11 tava em cima dele Já vamos pedir essa Aí moleque Dominou e vem E vem Caiu Ah cara O N11 tentou cavar essa Dava pra gente seguir no lance Aí complicou né O Vital chegou igual um panguá Pra fazer essa falta boba ali Uma falta perigosíssima pro Inter Segundo tempo tá rolando O Vital inclusive saiu né Vitor Pereira perdeu a paciência com ele E olha o que deu a falta idiota 1x0 pro Inter Micael Inter chegou de novo Pra tentar o segundo gol Acabou Foi um escanteio N11 Veio buscar essa posse de bola Já dá o gás Aí o Vitão na marcação N11 Vai trazendo pra beirada do campo Vamos encarar Vai ele ainda no lance Vitão Faz a falta Mais Corinthians Mais bola ali Atravessou na área N11 Parou na marcação Volta Roger Guedes pro N Vai de direita No cantinho Gol Do Corinthians N11 O craque da camisa 11 Vai que vai mano Solta a direitaça Com curva venenosa Pra empatar na Neoquímica Ainda tem jogo Tem Corinthians Tem bola lá pro Natel N11 Corre Na verdade Era o mosquito Que entrou no jogo O N11 Parou no Keiler Temos escanteio Mas tivemos a bola da virada A torcida vem junto A fiel empurra o time Vai todo mundo Pra grande área do Inter Aí bola caprichada N11 Primeira trave Milagre do Keiler Volta no garoto Limpou Cavou na área Atira defesa Mercado Vai perder Afasta De qualquer maneira Se livra O Internacional Impressionante Olha a bola E N11 Tá caído Roger Guedes Bateu com desvio É escanteio Eu não acredito Uma blitz Corintiana A gente precisa demais Dessa virada Pra continuar sonhando Com o título Do brasileiro Seria o B do N11 Mas vamos lá Cara Respira Que vai ter mais uma bola Já estourou O tempo de acréscimo Estamos com 51 e meio Bola na área N11 Subiu Testou por cima Fim de papo Na Neoquímica Uma avalanche Do Corinthians Depois do gol Do empate Mas não fizemos O segundo gol Pra nossa grande sorte O Flamengo Perdeu a segunda Seguida E agora Tá em 6 pontos Essa diferença Falamos ao vivo Do Castelão Pra um jogaço Agora encarando Fortaleza Mais um Do brasileiro Vamos lá cara Recuperar os 2 pontos Perdidos fora E tentar agora Os 3 aqui Contra o Tricolor Fortaleza em casa Tu sabe né cara O time deles É muito forte E já começaram Na pressão Tá ali o Cássio No gol N11 Recebe a primeira Já toca maneiro De letra Vamos pedir devolução Toma então Abriu o jogo Adson Na beirada Pro nosso lateral Chegar cruzando Ela vem No vital Rolou Vai no N11 Agora domina Na direita Batida Quase encobre O goleiro Temos escanteio Vamos tentar sair fora Da marcação N11 Vai subir Livre Nada Zagueirão foi bem Sobra do timão Aí N11 Pediu Ela é dele Limpou E cavou Uma falta frontal Pro timão Bateram Cuxinha no N11 É jogada Ensayada Mas o chute Não foi no canto Batemos ali no meio Vamos escapar Aqui vamos trazer essa De velocidade Marcação Já aperta Ele distribui No Adson Pediu na frente Vai receber Bateu Um zagueiro Salvou esse gol Carrega N11 Opa Não véi Aí não dá Cara Aí sinceramente A gente não vai jogar Nessa temporada Com essas pancadas Que a gente está sofrendo No futebol brasileiro Se liga no carrinho Mano Desgovernado Do Joelinson E era pra cartão vermelho N11 se levanta Segue aí no fluxo Vamos tentar Hum pai Tomou bonito Olha ali Limpou de novo Fez filinha Fez filinha Que lance Foi esse aqui Jogada do N11 Olha só Limpamos dois Limpamos três Limpamos quatro Até esse quarto aí Fazer a falta Uma bola muito perigosa Pro Corinthians Roger Guedes nela N11 vai atacar Na área Bola dentro É gol do Corinthians Michael 1 a 0 Numa falta Sofrida De uma jogada Individual Do N11 Cinco minutos Já cresce Mas ainda tem jogo O N11 Tenta segurar Ela aí no ataque Vamos no carrinho Pra bloquear E quase Deu bom Mas o Portaleza Vai tentar Última descida N11 também volta Vamos tentar fechar Aqui pra ele Voltar pro meio Já deu tempo Fim de papo Deu Corinthians 1 a 0 No Castelão Senhoras e senhores É mais um jogo Agora na Neoquímica Encarando o Grêmio Novo Horizontino Mais do que obrigação De vencer E vencer bem Pro time seguir Na caça do Flamengo No momento Seis pontos Eles voltaram a vencer Recebemos Vai Tem passagem Boa pro Natel Só rola Natel Rolou fraco Pra cacete Né Natel Era um pouquinho Mais na frente Pra gente já chegar Batendo Aí N11 Fez o giro No zagueirão Vai soltar o tiro Que tiro Que tiro foi esse Corinthians mexe Aí pra segunda etapa Vamos ver se melhora Mosquito tá em campo Aí N11 Vamos Vamos Carregou bonito Vem garoto Limpo Caraca Aí chegam três Aí é difícil demais Outra bola Vai cara Passa Olha o Luan De volta do empréstimo Com o peixe Rolou pro N11 Perdemos Perdemos esse gol Cara E era na canhota Era na canhotinha Vamos tentar escapar Já lança Mete bola Aí pro Mosquito N11 Acompanha Vai acabando o jogo 0x0 Tropeçaço Do Corinthians Olha o que ele fez Tem bola rolando Aí contra o Operário Ferroviário Mais uma chance aí Pra gente vencer Outra jogada do Operário Carimbou na trave E no rebote O maluco ali Na marca do pênalti Chutou pra fora Aí o Corinthians Preparou Bateu Gustavo Mosquito Na trave Na outra trave E na rede É gol do Corinthians 1x0 A gente tava bem longe Do lance O Adson meteu uma bola Pra ele O Mosquito limpou E bateu bem demais Cara Olha só Aí o Corinthians dispara Gustavo Mosquito Parou no goleiro Mosquito tá jogando muito hoje N11 tem que aparecer um pouquinho mais Quem sabe agora No desvio É mais um escanteio E agora é do outro lado Quem sabe nessa Sobe N11 Subiu Mas testou longe Não tá dando certo O Corinthians segue 1x0 só N11 Pediu essa Não toca Agora toca Agora toca No primeiro pau Ele mandou pro Roger Guedes E vem o Timão E vem o Timão no contra-ataque N11 Sozinho Solitário Dominou Essa Bateu pro gol A gente dominou mal Né cara Dominou puxando pro lado Da marcação O goleirão defendeu A gente teve que chutar De qualquer maneira Mas quem sabe mais uma Sobe aí N11 Toca Falta Levanta Que é vantagem Bola esticada ali No lançamento Pro Roger Guedes Tá dentro É gol do Corinthians 2x0 Pra matar o jogo Na bola dividida E ganha pelo N11 Deu um bolão O Juliano Né Deixou o Roger Guedes Sozinho E agora Seguimos aí A oito pontos Do Flamengo E temos o Palmeiras Que tá a sete da gente Ainda com chances É claro De título Mas se a gente Bater os caras Aí já era Pode dar adeus A gente tira o maior rival Do título Do brasileiro Então só vamos E é isso hein É na Neoquímica Arena Quem sabe E aí o combustível Que falta Pra gente engrenar Nessa reta final Do brasileiro 31ª rodada Se eu não me engano Perdeu aqui Já era também Né Se a gente perder Cara Eu acho que pode dar adeus Ao título também Que o Flamengo Pode abrir 11 pontos Na frente Tem bola pro Timão Já tem N11 correndo Segurou ali Demorou pra caramba Né A gente ficou impedido Vai Vital Vai Vital De biquíno Sobrou pro artilheiro Gol Gol do Corinthians É de N11 O Mister Clássico O Malvadão O que castiga e perdoa Não Ele recebeu Na sorte né É faro É faro É posicionamento É centro Avante Nato Abre o placar No Derby Trabalha de novo Vital Meteu bola na frente Pro N11 Cacetada né Eram dois ali A gente tinha que chutar De qualquer maneira Só vem cara Capricha no lançamento N11 Disparou hein E é rente a linha lateral Agora rente a linha de fundo Ele domina Ui 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 Que lance Que lance Olha o golaço Pelo amor de Deus Deixa a gente fazer esse Vem quente Que não zagueirão Que hoje A gente não perdoa não Vai N11 de novo Tocou E é no Vital Carrega Toque Vai 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 Dentro É do Corinthians Léo Natel 2 a 0 Pro Timão no Derby Jogada iniciada Com o N11 Tapadi Primeira pro Vital Aí o Natel Se posicionou pro chute Eu até pedi a bola Que ele poderia rolar E ia deixar o goleiro Fora de posição Mas bateu muito bem O Natel Se liga que todo mundo Tá na muvuca N11 já sai Já tenta E se posicionar Cara Eles só mandam ali Bem fechada Vai no Vital de novo Tocou É o Piton aliás N11 limpou Pra direita Que golaço No ângulo Gol Do Corinthians Um gol Do Corinthians Laço Na Melquímica N11 Dizem que é canhoto Mas ele é ambidestro Solta uma cacetada Indefensável Tá virando goleada Tá com cheirinho de goleada N11 caprichou Com vontade Olha onde morre Olha onde morre Essa bola Que gol é esse Meu garoto Manda beijinho Pra torcida E bola A N11 limpou Já olhou a frente Tapa com ele A Adson Devolve A Adson Na boa A N11 puxou Pra canhotinha Segura O goleiro Do Verdão A N11 doidinho Pra fazer o primeiro Hat-trick Indefens Vem bola na área Ele subiu Vai pingar Vai de volta Tira a zaga Do Palmeiras E o Piton Comeu mosca O Palmeiras Recuperou Bateram ali Mas o Cássio O Cássio Tá ligado Mas Palmeiras Olha aí o chute Do Rafael Veiga Bola sobrou Pro Rony E o Cássio De novo Mano Impressionante Agora a blitz Que o Palmeiras Tá metendo Olha o Rafael Veiga Novamente Cara a cara Com o Cássio E no escanteio Bola pro garoto Ele perdeu Roger Guedes Tá com o domínio Dela A N11 Pediu na frente Ah cara Deu uma travada Ali bizonha A gente tava no lance Mas teve Bom demais Que ele recupera Vai N11 Vai N11 Limpou bonito Eu bati pra fora Eu não acredito Que essa bola Não entra N11 já aparece Roger Guedes Toca pra ele Vamos limpar Vamos lá N11 Cacetada Pra fora E esse Hatch Trick Não sai Mano Não foi por falta De tentativa Mas o Corinthians Vence Vence bem Demais 3 a 0 2 do N11 E venceu o derby Mano É muito motivacional 31ª rodada Essa vitória Impulsiona Mas o Flamengo Atropela o Bahia Também 3 a 0 Segue 8 pontos A distância Cada vez Menos jogos Pra disputar Cada vez Mais próximo Do título Flamengo Mas se liga Que nas semifinais Da Libertadores Já saiu E realmente É derby Corinthians Versus Palmeiras Libertadores Essa aqui Apesar do N11 Não jogar O segundo Jogo Das oitavas E os dois Das quartas Ele tá Na artilharia Com 7 gols E no campeonato Brasileiro Também vários Jogos Fora Ele segue Em terceiro Com 11 Marcos Leonardo Do Peixe Tem 14 Fica ligado Então O próximo episódio Semifinais Da Libertadores Reta final Do N11 Com a camisa Do Corinthians Depois Hashtag Partiu Futebol Europeu Tamo junto Sempre E até A próxima